na noventa e cinco. Olha, e o ser humano, ele vive aí por natureza uma procura por sempre estar se capacitando, adquirindo novos conhecimentos, pra se posicionar no mercado de trabalho, cada dia, né? Mais exigente, né? A gente até discutimos aqui na, nos alguns dias, algumas semanas, né? Do quanto é difícil hoje, por exemplo, o jovem que não, que busca o primeiro emprego e não ter a oportunidade aí de eh de se capacitar, conseguir se inserir, entrar no mercado de trabalho. E a gente tem a alegria de receber hoje aqui nos estúdios a Rita de Cássia Dantas, ela é que é supervisora pedagógica eh do Senac Caicó e a Kaline Alves, que é assistente comercial do Senac. O Senac tá aí com a oferta de vários cursos profissionalizantes para dois mil e vinte e três. Kaline, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama noventa e cinco. Bom dia. Oi, Marcos, bom dia. Eh, bom dia a todos os ouvintes, né? Da Rádio Rural. Eh, desde já quero agradecer o espaço, né? Pra estar aqui na rádio, é um prazer imenso, eh, enquanto Senac eh, tá trazendo essas novidades, né? Pra os ouvintes, eh, pra população de Caicó, que aí, como você bem falou, a importância da qualificação, né, Marcos? Eh, nós sabemos que Caicó é um polo comercial, né? Então, nós recebemos diariamente diversas pessoas, das cidades vizinhas, estamos recebendo, né, cada vez mais investimentos, empresas estão vindo pra Caicó, né? Então, eh, o Senac vem com esses cursos, né? São cursos profissionalizantes, justamente, eh, pra dar essas pessoas que estão procurando essa qualificação, estão procurando o primeiro emprego, né? Ou então pessoas que já ocupam vagas e querem, já vem alguma vaga lá na frente, uma oportunidade melhor. Então, eh, pensando nisso, o Senac montou um portfólio, né, de cursos comerciais, eh, pra atender a todos agora no ano de dois mil e vinte e três. Quando vocês vão escolher, por exemplo, eh, os cursos para o ano, vocês levam em consideração a característica, as vocações do do comércio da região? Isso, né? Tem o levantamento das necessidades, né, da cidade, então a gente sempre fica bem, eh, vendo a demanda, né? Também tem uma procura espontânea, então a gente vai fazendo esse levantamento durante o ano e aí, através disso, nós lançamos nosso portfólio, né, na cidade. Quais são os cursos, eh, pra dois mil e vinte e três? Eh, nós trabalhamos com diversos segmentos, né, mas aqui em Caicó, nós atuamos bastante na área da informática, na área de gestão e negócios e na área da beleza, né? Pra esse mês de maio, eh, só voltando um pouquinho, nós já tivemos, né, turmas na área de informática básica e finalizamos agora o de gestão financeira. E aí agora pra maio, finalzinho de maio, vamos lançar, eh, iniciar os, esse curso segunda-feira, né, agora dia vinte e nove, nós vamos ter o curso de Excel do zero ao pró, né, é um curso muito importante e aí até um complemento pra quem já tem aquela noção básica de informática, mas quer ter um conhecimento a mais, né, quer ter esse atrativo a mais no currículo. Então, é o curso que antigamente era o nosso, eh, do básico ao intermediário. Então, podemos dizer que são dois cursos em um só, né, que vai trabalhar desde aquele conhecimento básico, né, na plataforma, na, eh, no Excel, desde aquele conhecimento básico pra entender o que são planilhas, né, pra fazer, eh, fórmulas, aquelas fórmulas, os filtros, então, desde o básico até o avançado, né, então é um curso bem completo, eh, os nossos profissionais são bem qualificados, né, nós sempre que finalizamos a turma, nós nos preocupamos em ter esse feedback e os feedbacks são sempre os melhores possíveis dos nossos cursos, dos nossos instrutores e aí esse curso vem justamente pra trazer esse algo a mais no currículo, né, seja pra quem já está atuando na área, eh, as planilhas fazem parte, eu costumo dizer que as planilhas fazem parte do nosso dia a dia, sempre nós estamos ali com a planilhazinha aberta, então, a área administrativa, a área de atendimento, a área financeira, né, empreendedores também, eh, nós temos uma procura muito grande de pessoas que já estão com o seu negócio, mas também tem essa preocupação de se qualificar. Então, o Excel do zero ao pró. Exatamente. Ou seja, o próprio nome já é sugestivo, do, 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 pra que você já chegue sem saber quase de nada sobre o Excel, né, do início até o topo, né? Isso, exatamente, com certeza. E pra quem seria, pra quem seria, por exemplo, pra quem seria o ideal fazer esse curso do Excel? É, nossas turmas, é, nossa procura, ela é bem mista, então, o curso de Excel, ele vai atender desde jovens, né, que querem ingressar no mercado de trabalho, nós sabemos que é muito importante quando o jovem chega na empresa e tem algo a mais no currículo, então, esse curso vai atender desde jovens que procuram essa primeira oportunidade, pessoas que já estão atuando, né, já trabalham e aí sentem essa dificuldade, ah, Kaline, eu todos os dias estou aqui com a punilha na minha frente, mas eu vejo que eu tenho algo a mais, né, pra aprender, então, pessoas que já trabalham, pessoas que estão procurando oportunidade, né, já trabalharam e aí faz essa reciclagem com a gente, insere esse curso no currículo pra estar concorrendo às vagas de emprego e aí também, como eu falei, empreendedores, né, que aí sentem essa necessidade de fazer o controlezinho lá do seu estoque ou das suas vendas, né, então é um curso que abrange e aí atende um público bem interessante. Pra passarmos pra outro curso, o que é o custo, é, do curso do Excel? Pronto, o Excel do Zero ao Pro, né, ele está custando quinhentos e oitenta e oito reais, porém a gente divide esse valor em até doze vezes no cartão sem juros, né, então ficaria doze de quarenta e nove reais. E no caso ele dura quanto tempo? É, ele tem carga horária de quarenta e oito horas, então dura em média três semanas. E as aulas acontecem geralmente aqui à noite? Isso, segunda a sexta, né, lá no Senac Caicó, nós estamos com a nova unidade, né, ali no centro, então fica pertinho pra quem é de Caicó, pra quem é das cidades vizinhas, né, a localização está muito boa, então as aulas acontecem de segunda a sexta, das dezenove às vinte e duas horas, iniciando segunda-feira. Já segunda-feira agora, já? Isso, dia vinte e nove. Eu posso me inscrever até quando? Até o dia vinte e nove, né, Rita? Depois a Rita vai falar um pouquinho da questão da presencialidade, até dia vinte e nove a gente matricula, mas nós também temos vagas limitadas, porque nós entendemos que o instrutor, ele tem que dar uma atenção, né, pra o aluno, então nós temos vagas limitadas, então se hoje nós fecharmos essa vaga, encerramos as matrículas, né, são catorze vagas e aí nós já temos algumas preenchidas, então quem tem interesse seria importante buscar o quanto antes, né, o Senac. Quais são os outros cursos? É, pra o mês de julho nós vamos ter estratégias em vendas, também buscando atender a população, como eu falei, é, Caicó é uma cidade de polo comercial, né, então esse curso de vendas é uma necessidade que nós recebemos, de fato, uma demanda, né, pra o pessoal que já trabalha no comércio, pra quem tá iniciando o seu negócio, ter essa visão de vendas, né, essa visão mais aprofundada de como, é, colocar o seu negócio em vista, né, a vista, é, do pessoal, como ter esse contato, entra também um pouquinho, é, dessa parte de negociação, então é um curso de fato pensado pra necessidade de Caicó, né, pra os comerciantes que estão aí querendo qualificar sua equipe, então a gente pensou nisso e veio com esse curso de estratégias em vendas que vai iniciar agora no mês de junho. Inclusive, pra quem não tem qualquer experiência no, no, no comércio, por exemplo, quer, quer conseguir o seu primeiro emprego, esse é um curso ideal também? É perfeito, né, é um curso de fato, é, muito bom e quando nós colocamos no currículo, muito é atrativo. O SENAC, ele oferta a certificação, né, e aí é uma certificação reconhecida nacionalmente no MED, então tem um peso porque a instituição já é reconhecida, né, nós já estamos aí, o SENAC RN, a mais de 70 anos ofertando esses cursos de capacitação, então é muito importante quando, é, nós fazemos um curso, né, com instituição reconhecida e aí o SENAC tá aí pra isso. E qual o custo desse curso de vendas? O curso de estratégia em vendas, ele tá custando 449,64, é um curso de 40 horas, também de segunda a sexta, né, das 19 às 22 horas. Nós temos essa preocupação de colocar segunda a sexta, até pro conhecimento ficar mais fluido, né, é, geralmente se, é, quando tem um tempo maior, então se torna mais disperso, então o nosso aluno, ele tá lá presencial com o instrutor dentro de sala de aula de segunda a sexta, é, possibilitando tirar as dúvidas e aí tendo esse conhecimento mais completo. Tem mais cursos? Nós vamos ter uma programação, é, voltada pra área de beleza, né, já adiantando, é, você que já trabalha, é, com, é, depilação, cabeleireiros, né, é, design de sobrancelha, então nós vamos ter cursos voltados pra área da beleza a partir do segundo semestre, né, começamos julho, só pra dar um spoilerzinho, com design de sobrancelha, né, então quem tem interesse também nessa área, busca o SENAC, que a partir do segundo semestre nós vamos deixar com o portfólio voltado pra área da beleza. Da beleza só pro segundo semestre, né? Isso, a partir de julho. Mas já pode se inscrever quem quiser? Já, quem tem interesse, né, já pode buscar o SENAC pra garantir sua matrícula, né, pra garantir sua vaga. Que legal, então. Rita, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, a gente tem que conversar aqui fora do ar, né, é, qual é, qual é o diferencial de, por exemplo, um jovem que busca o seu primeiro emprego, né, chegar pra, pra um estabelecimento comercial e no seu currículo constar de que ele passou por um curso do SENAC. Bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, né, da, da rádio, é uma satisfação, né, estar aqui novamente no seu programa. É, o diferencial vem no peso do currículo, porque nós estamos sempre preocupados enquanto SENAC, enquanto educação profissional, estarmos atentos ao que o mercado nos exige, o que é que nós, enquanto, né, funcionários, enquanto quer ingressar no mercado de trabalho, o que é que a empresa, as empresas, de uma forma geral, onde nós, é, proporcionamos as qualificações, vai exigir. Então, além dos conhecimentos técnicos da área, nós trabalhamos com as diversas competências, competências inerentes ao que o mercado vai, vai nos exigir, né, que são as, a, a questão das relações interpessoais, o comprometimento, da responsabilidade do olhar para você ter dentro de uma empresa e saber como melhor, é, se portar e como há melhores relações dentro do que, da sua função que você vai exercer lá. Então, esse é um diferencial que o Senac traz, é, colocando para os, a certificação dos nossos alunos. E a estrutura, você chegou com uma nova sede, né, ali na Renato Dantas, ao lado do, da Liga do Câncer, né, e faz, também faz diferença, por exemplo, o aluno tem um ambiente, é, aconchegante, né, com profissionais maravilhosos, com professores competentes, né, com uma turma que não tem tanta, tantos alunos assim, que dá para, aprende mais fácil, no caso? Sim, com certeza. Então, o ambiente, ele vai proporcionar que o nosso aluno, ele se sinta melhor, mais confortável e a gente preza pelo ambiente, a gente preza pela qualificação do nosso profissional, ele está, é, qualificado para atender as exigências, né, do que o nosso plano de curso, que o perfil que o plano de curso, ele exige para que ele realmente desenvolva com a turma essas competências, né, o número de alunos que seja dentro do que o nosso professor, nosso instrutor possa trabalhar e que possa, é, ser plausível para que ele desenvolva várias estratégias em sala de aula, né, nossos cursos são teóricos e práticos e o nosso aluno, ele não fica apenas lá, sentado na cadeira ouvindo, eles vão praticar, seja no, seja os cursos da área de gestão, os da beleza sempre vai ter porque são as práticas, né, o nosso salão é a nossa vitrine, né, do Senac Caicó, onde acontecem as práticas dos nossos cursos de beleza, então, os cursos de gestão também são teóricos, práticos, dentro de sala de aula, a gente utiliza de ferramentas tecnológicas, né, porque a gente sabe que o mercado, o que é que hoje exige, além, né, de conhecimentos básicos, a sua, é, afinidade também com a tecnologia, então, o Senac, ele vai articulando e trazendo essas estratégias para poder proporcionar o nosso aluno, o que é que ele está procurando, atingir as expectativas realmente de quem vai procurar o Senac para se qualificar. Como se inscrever nos cursos do Senac? Nós estamos, nós temos as matrículas presenciais, né, que onde você pode ir até o Senac para fazer sua matrícula com Caline, certo? Também pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, que é o 84-3421-3933, e aí vai falar diretamente com Caline, e vai dizer, olha, eu estou interessado nesse curso, e Caline vai passar todas as informações, valores, é, ah, mas eu não consigo ir aí no Senac fazer minha inscrição, e aí? E aí? Vocês resolvem. E aí, Caline, providencia o link, pode encaminhar, ver o WhatsApp e fazer todo o processo de matrícula online, né, através do nosso WhatsApp, né, como a gente sempre realiza. Você não mora em Caicó, eu não tenho como chegar aí, eu gostaria, não queria ir para Caicó para fazer minha matrícula. Não tem problema, né? Fala com a gente pelo WhatsApp, que aí você vai fazer sua inscrição sem precisar ir na nossa unidade. Mas, claro, que querendo ir à nossa unidade, conhecer a estrutura, onde vai cursar, será com certeza muito bem-vindo, né? Mas a gente consegue articular e atender o nosso cliente de uma forma mais prática, para que ele fique na melhor comunidade, comodidade possível para realizar sua matrícula. Que bom, né? Então, 3421-3933, é o WhatsApp aí do Senac, Caicó, você vai ter direito, você vai ter acesso a todas as informações, né? Conversar com a Kaline, quais são os cursos que vocês têm, eu queria entender um pouco mais sobre esse curso, eu quero esse curso, né, já faz a inscrição, daqui uns dias o Senac vai pegar as pessoas em casa, né? Porque já está fácil hoje fazer a inscrição, né? Ah, eu não tenho tempo, manda aí o link da inscrição, já recebe o boleto, não é isso? Para poder pagar a primeira mensalidade, é isso mesmo, Kaline? Exatamente, inclusive, né, nós sabemos a correria do dia a dia, nós entendemos isso dos nossos alunos, dos nossos clientes, então, se de fato não tiver como ir, tiver uma dificuldade, nós vamos até a pessoa. Falei, né? Nós vamos até a pessoa. Também. Então, assim, é importante para a gente, é justamente, aquele cliente está satisfeito, aquele aluno está satisfeito e aí nós, como eu falei, entendemos a correria e aí nós facilitamos ainda mais, né? Que legal. Nós vamos até o cliente e aí finalizamos essa matrícula. Então, gente, os cursos que vai começar na próxima semana é o do Excel? Isso, Excel do zero ao pró, né? E em junho, estratégias em vendas. Ok, então, Kaline, obrigado pela sua participação, eu volto sempre aqui no nosso programa e algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. É, eu queria aproveitar a oportunidade, né? Eu sei que o seu programa, ele tem uma audiência, então, falar que os dez primeiros, né? As dez primeiras matrículas que forem lá até o Senac, é de sério, olha, Kaline, eu te ouvi lá na rádio, eu vi lá no programa de Marcos Dantas, quero fazer minha matrícula, vão estar concorrendo a um brinde exclusivo, né? Ofertado pelo Senac. Então, as dez primeiras matrículas que chegaram lá no Senac, é só falando, Marcos, é o nosso horário de atendimento, né? Que é de oito ao meio-dia e das treze às dezessete horas. Então, quem chega lá, fala, olha, Kaline, eu te ouvi, eu vi Rita, né? Lá em Marcos Dantas e quero fazer minha matrícula, automaticamente vai estar concorrendo a esse sorteio de um brinde especial que nós preparamos lá no Senac. Legal, então, bom sorteio para vocês aí também, viu? Rita, obrigado pela sua participação, vou mais acrescentar. Nós que agradecemos, né, pelo espaço, é só reforçar, né, corroborar com a fala de Kaline, é, com relação à importância de hoje você estar sempre se qualificando, atento ao mercado de trabalho, dentro do que, é, você gosta de atuar, e aí o Senac, ele tem essa diversidade de, de qualificações, de capacitações, para que possa, né, atender às exigências do mercado e o nosso cliente, que vai até o Senac, para buscar qualificação e qualificação que faça o seu diferencial para o mercado, seja para atuar de forma autônomo, montando o seu próprio negócio, seja para atuar dentro, né, do comércio de Caicó e muitas outras instituições de várias, de várias vertentes. Então, o Senac prepara, né, o nosso aluno para esse mercado. Ok, 7 horas e 27 minutos, qualquer informação sobre os cursos profissionalizantes do Senac Caicó, você vai ligar, você vai falar no WhatsApp, 3421-3933, 843-421-3933. Conversei aqui no nosso programa com a Rita de Cássia Dantas, supervisora pedagógica e a Kaline Alves, assistente comercial do Senac Caicó.